Bem, mais uma vez a reportagem do jornal regiãoendestaque.net, você pode acessar também pelo jrendestaque.net. Estamos aqui com o empresário fiscal do povo, conhecido como Coroné. Coroné que é uma pessoa que está sempre atenta às questões do município. E hoje nós viemos aqui para fazer mais uma entrevista e saber como é que está o andamento das lutas aqui do município. O prefeito está satisfeito com a gestão, está faltando alguma coisa. Eu acho que ter uma crítica construtiva é você mostrar o lado positivo e também até agradecer, parabenizar, quando a pessoa faz o trabalho certo, quando conserta. Isso é o papel do fiscal. Bom dia. Bom dia, Salles. Bom dia, Jornal JR Destaque.net, que vem sempre crescendo aí, não só na região da Bahia, como no mundo inteiro aí. E também, Salles, quero agradecer também pelo seu novo emprego na FM Betel, né? É o Papai Noel aí do... como conhecido aí, viu? Tem aquele ditado, Salles. Fecham a porta, mas Deus abre duas janelas. E seu trabalho na Betel está um estouro, viu? Eu sempre estou conectado e vendo o seu trabalho acontecendo. Salles, o que eu tenho para falar hoje aqui é parabenizar aí o vereador Bezeca aí. Eu não posso deixar de parabenizar esse vereador, porque é o vereador que está batendo aí, está batendo certo, viu? O vereador da situação está preocupado pela gestão que está acontecendo hoje. Na sessão anterior, no dia 22 de outubro, o vereador Bezeca se queixa muito revoltado por diversas vezes ter procurado o prefeito e não encontrar ele na prefeitura. Então chegou um momento que Bezeca não aguentou mais e teve que falar na sessão anterior. Bezeca foi questionar também as gramas, os gramados morrendo, viu? E também os bancos que está aqui, um abandono não tem dentro de Glória. Para ele fazer a digital, teve que procurar Paulo Afonso. Então, Salles, o que eu vejo aqui é o seguinte. Algumas coisas que têm de acontecer dentro da cidade de Glória, os glorienses se deslocam para Paulo Afonso, viu? Igual ele questiona, para fazer comprovação de vida, tem que ir para Paulo Afonso. Por que não pode ter aqui, se aqui é uma cidade? Se aqui é uma cidade, então a cidade tem que ter de tudo um pouco. Vereador Bezeca também questiona também a vida da maternidade. Porque em Glória, há muitos anos, não se vê mais nascer um gloriense. Só nasce Paulo Afonso. Por que só nasce Paulo Afonso e não nasce Gloriense? Porque em Glória não está tendo maternidade. Então, está saindo os gloriense, estão saindo para ganhar os bebês, as mães. E Paulo Afonso, então nasce Paulo Afonso, dando crédito a Paulo Afonso. E outra coisa, Salles, também, na segunda-feira eu estive no povoado Malembar. Salles, a situação está precária. Eu estive no povoado Malembar, por volta das 7 horas da noite. O povoado está em uma escuridão só. Só tem duas lâmpadas no povoado. Duas lâmpadas, o resto se encontra em uma escuridão danada. Então, eu peço aqui, eu peço, faço um apelo. A gestão, bota esse povo para trabalhar. Porque, para isso, a prefeitura tem funcionário. Então, se tem funcionário, o que os funcionários estão fazendo? Então, aí cabe a gestão cobrar dos seus funcionários e para exercer suas funções de forma adequada. E também, não deixando de fora também, ontem eu assisti na sessão da câmara, que eu assisto ao Lá e Salles, vem a preocupação também do vereador Fabiano. O vereador Fabiano questiona também do povoado de onde ele mora, o Brejo do Burgo, até o povoado Caraíbas. Escuridão total. Ele cotou pelo menos, Salles, 160 lâmpadas queimadas. Agora, isso custa uma enorme preocupação dos vereadores da situação. Ontem, nós tivemos também uma grande, como é que chama? O vereador Alex, o vereador Valério José da Cixaba, fez um grande trabalho ontem, foi fazer seu papel, fiscalizar a infraestrutura da prefeitura. Ontem ficou espetacular, mostrou lá vários carros abandonados, tirando peças de uns carros para colocar em outro, e não deixando também de fazer aluguéis, contratando carros. Se a prefeitura tem carros, se estão abandonando os carros e contratando carros, há empresários aí, tem locadoras, que estão alocando carros à prefeitura, se na prefeitura tem os carros. Agora fica a minha questão, por que se tem carros, por que não consertam os carros e acham de locar carros a terceiros? Então, essa é uma preocupação muito grande. Eu, como cidadão Gloriense, mostro uma preocupação muito grande pela gestão que está acontecendo. E eu quero deixar um forte abraço e ter um pouquinho. Música 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 Música